Fala pessoal, olha o que eu tenho aqui, nova remessa, vamos ver o que chegou? Tertaruga Ninja, Tertulis em time. O fornecedor é bom, vou testar ele depois, manda cartuchinho bom, funciona e videogame bloqueado. A etiqueta é muito boa. O nome da loja é Joylands. Esse que sobra, geralmente vem sem pilha, só tem que pôr a pilha. Dois Donkey Kong 3. Dois Donkey Kong 3. Dois Donkey Kong 2. Dois Donkey Kong 3. Vamos ao teste, vem comigo. Dois Donkey Kong 3. Dois Donkey Kong 3. Dois Donkey Kong 3. Dois Donkey Kong RM 2. Dois Donkey Kong 3. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.